E o Festival de Cannes cada vez mais vem abordando temas que ajudam a transformar o mundo. E agora você confere as personalidades que passaram por aqui. E como eu disse, eu acho que por todo o caos que está acontecendo no mundo, muitas pessoas estão olhando para as corporações e as marcas sobre o que elas estão por e como eu estou alinhado com isso. Então há uma verdadeira chance, quando isso é feito autenticamente, para as marcas de crescer em relevância de pessoas mais e mais. Eu acho que hoje velocidade é tudo. Velocidade de ter ideia e de execução. Então a gente está sempre falando sobre ideia, pensando nas nossas marcas e no que está acontecendo no mundo e se dá para fazer alguma coisa. Se você não executa rápido, a ideia passa, entendeu? Então você tem que ser muito rápido. Não só você como agência, mas a sua relação com o cliente. Você tem que ter do lado do cliente também esse desejo de fazer, experimentar e colocar alguma coisa na rua e ver o que acontece. É uma boa oportunidade de se encontrar entre artistas e marcas e de ver o que podemos fazer juntos. Além de apenas um aspecto comercial, eu acho que há muita coisa que a indústria e a música podem trazer para os outros. Nós tentamos focar tudo em vencer e depois tudo se alimenta na parte disso. Mas, claro, nós trabalhamos com algumas grandes marcas, e a ativação é muito importante para nós. Eu acho que nós ativamos mais em termos de criar conteúdo, mais em que qualquer outro time. A gente está num mundo onde você ir bem e fazer o bem é verdadeiro. Então assim, muito modelado pelos valores femininos, que estão remodelando o nosso mundo, seja ele a empatia, seja o trabalho colaborativo, seja um olhar mais humano, mais transparente. Então isso tudo faz com que a gente tenha que ter um propósito verdadeiro. E não pode ser só uma campanha, não pode ser só... Você tem que walk the talk e mostrar que você está fazendo aquilo. E aquilo traz resultado para a sua empresa de verdade. A gente tem visto vários cases aqui de produtos e de programas e de publicidade com propósito e trazendo resultado. Resultado financeiro, então fazer o bem e ir bem. Esses festivais nos trazem muitos insumos, conhecimentos, insights para você estar trabalhando nas mais diversas frentes, seja na questão de tecnologia, seja na questão de conteúdo. É fundamental nesse ambiente que você está de contínua transformação. Você está o tempo inteiro procurando olhar realmente o que tem de novo, o que está acontecendo. Por um lado, é muito bom, né? Porque o tempo inteiro você está ali trabalhando com a novidade. Por outro lado, tem aquele conhecido fumo, né? Que é aquela questão de como é que eu faço para me atualizar agora. E sem dúvida, quando você senta e você sai para um festival como este, no Cannes Lions, ou você vai para um evento de tecnologia para estar entendendo o que está acontecendo com determinadas plataformas, sem dúvida ali você consegue dar foco, você consegue realmente extrair melhor o momento. E isso para o profissional hoje é fundamental. Você tentar organizar os grandes temas tem uma busca muito grande por se procurar, por encontrar formas de estabelecer uma personalidade para as marcas nas mídias sociais. Isso é um trabalho que se faz na propaganda muito claro. Se você... Parte do trabalho de qualquer marqueteiro, de qualquer agência, encontrar o tom daquela marca, né? No mundo social que é em tempo real, é difícil. Você tem que aprender, tem que conseguir achar uma personalidade tão profunda e tão natural que aquilo saia quando você está fazendo. Aconteceu, reagiu, funcionou. Sabe quem também esteve aqui no Festival de Cannes que o Reclama entrevistou com exclusividade? O presidente da Colômbia, Ivan Duque. Bom, o livro da Economia Naranja tem várias coisas inovadoras. É um livro cheio de infografias. É um livro que se pode abrir em qualquer página e se pode ler como quiera o leitor. Mas, sobre todo, ilustra de uma maneira sensível e motivante o papel que joga a cultura para transformar uma sociedade. Por que tem que ler? Porque todo aquele que quer ver o mundo mudar a partir das ideias, vai encontrar na Economia Naranja uma fonte de inspiração. Música